Gente, a TV Iracema está nesse momento aqui no sítio Remédio, na casa de um amigo nosso, que na verdade está se surpreendendo com a sua conta de energia. Ele não consegue entender o que está acontecendo, que cada mês está vindo mais alto a taxa de energia dele. Ele não consegue. Nossa, amigo Francimar. Francimar, a taxa de energia subiu assim desde quando, amigo? Como é que começou isso? A sanagia vinha pagando 400 e pouco, até 500 reais. E agora vem 2.300, bem dizer, só falta 10 centavos para 2.300. Só um mês? Só um mês? Um mês, um pagamento, três papéis. Um mês vem mil e... Rapaz, pelo amor de Deus, o que pode estar acontecendo uma situação dessa? Eu vou mandar para a sanagia daqui, não tem condição de pagar nada. Se eu deixo o jeito que está vindo, não tenho condição de jeito nenhum. E você sabe que também nas proximidades aqui está acontecendo isso, além de outras casas? Está acontecendo lá em Zé Nanô, 5.500 reais, aqui na vizinha minha 400, sem ter condições de nada. É coisa errada. Você procurou o escritório da Enel lá em Iracema? Eu procurei, mas não dá resposta nenhuma. A resposta é só espera, espera e vamos cortar essa energia, não tem condição de eu pagar nada. Mas não cortaram ainda não. Porque assim, olha gente, está aqui, estou com três papéis, vou mostrar aqui para vocês. Uma no valor de 1.172,80 centavos. Essa daqui, olha. Certo? 1.172,80 centavos. Essas outras, era que tinha vindo na situação, não era? Que 470... Isso daí eu não faço questão de pagar não, que é o total que eu pagava, vinha pagando isso aí. Até 500 reais eu pagava, mas aí para frente não tem condições não. Mas gente, na verdade é uma coisa sem fundamento, né? Quem é que aguenta, na zona rural, hoje dá uma dificuldade que a gente está passando, conseguir pagar a energia de mil... Dizem que essa daqui foi uma que chegou de mil e cento poucos. Três papéis agora, três papéis. Aí chegou uma de dois mil? Essa daí que é 2.300, de tudo aí dá 2.300. Ah, 2.300 são as três, você fala, né? As três. Não tem nada atrasado. O atrasado que está tendo é porque não vou pagar dinheiro demais. Mas é tudo em dia aí, todos os meses eu pago. E aí, você acha, o que vai acontecer numa situação dessa? Imagina o quê? Porque a Coelso, eles têm aquele sistema de querer, na verdade, cortar, né? Com certeza vem cortar aqui, Dada. Não estou esperando eles chegarem aqui e dar o corte, porque não tem como eu manter ela, não. Pronto. Francisco, eu queria perguntar a você o que é que você tem em casa para poder... Essa energia vir tão alta assim. O que é que você tem tanto na sua casa que dá esse consumo tão alto? Dede, o que tenho aqui em casa é essa geladeira aqui, que é gelo-leite. E tem a geladeira de casa e um gelo-água e pronto. O que tem, que está funcionando, é isso aí. Que, na verdade, você não consegue entender porque aumentou... Toda vida eu isso aí, toda vida eu possuo isso aí. Nunca deixei de possuir, não, né? Quantos anos faz que você tem energia aqui? Está com uns 15 a 20 anos. Na verdade, você está vendo isso agora, né? Estou vendo isso agora, esse erro agora. Sempre vem aqui o pessoal para fazer, tirar a medição? Passa por aqui, não? Passa o menino por mês e vai embora, e dá os papéis aí e vai embora. Pois é, gente, amigo, é uma situação muito complicada. Francimar está muito preocupado porque ele sabe que ele não tem como pagar a mesma energia com esse valor. E aí, eu até perguntei, você não tem ligado no 0800 que tem aqui, né? Que é onde a gente tira dúvida, onde a gente... Para poder ver o que eles podem dizer de lá. Porque dessa forma, como eu disse, é complicado. E aí ele está aguardando ver o que eles vêm para cá para poder ver o que vai fazer, né? Eu estou esperando eles chegarem aqui. Eu tenho certeza que eles vêm aqui, não tem como não rir, não. Então, gente, a TV da Sama com esse problema do nosso amigo. Olha aqui, 1172,80 centavos, né? Aí a outra, uma de 473,50 e a outra de 628,53. No caso, ele foi aumentando, né? A outra vez, esse mês, não tem condições de pagar, não. Deixa ele parar na rir, o jeito que tem. Então, pronto, gente. Será que você também está passando por essa situação que o Francimar está passando? A gente imagina que é complicado. Mas o Francimar, a gente conta porque é meio complicado, ele tem que resolver. Ele não pode ficar sem energia também, né? Eu boto leite, entendeu? Qualquer coisa, eles chegarem aqui com essa energia, eu vou perder mil litros de leite por dia. Tem mil litros de leite aí dentro dessa bicha. É complicado. A TV da Sama, a gente mostrando o que acontece na nossa região para você.